Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como adicionar usuários no WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para criar um novo usuário do WordPress, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o nosso painel do WordPress. Então, já estou aqui com ele aberto. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção chamado usuários. Vamos clicar. Ao clicar em usuários, aqui ele vai mostrar todos os usuários que você tem criados dentro do seu painel. E você pode, então, acima, clicar no botão adicionar novo usuário. Com isso, então, agora seremos redirecionados para a página de criação de novo usuário. E aqui você vai preencher todos os dados que pede. Então, a primeira coisa é o nome de usuário e o e-mail, que são os dois dados obrigatórios. Então, aqui eu coloquei como nome de usuário tutorial e o e-mail tutorial arroba host2b.com.br. E aqui no nome de usuário, você tem que criar um usuário único. Não pode ter um outro usuário com o mesmo nome. Em seguida, tem outras informações que você pode colocar. O nome, o subnome e o site. Então, você pode preencher ou não. O idioma, você pode usar o padrão do site ou colocar em português do Brasil ou em inglês. E a senha, você pode criar a senha. Você, então, vai vir aqui, pode clicar no botão gerar a senha e ele vai gerar uma senha aleatória. Ou você pode colocar a senha que você desejar, desde que ela seja forte. Então, aqui você colocou a senha e vai ser através dessa senha, junto com o nome de usuário, que esse novo usuário vai logar dentro do seu painel. Em seguida, tem a opção enviar notificação para o usuário. Se você deixar ativo, vai ser enviado um e-mail para essa conta que você colocou aí em cima. Nesse meu caso, tutorial arroba host2b.com.br. Informando que foi criado um usuário com o e-mail desta pessoa. Você pode desmarcar e ele não vai enviar nada. Se você desmarcar, ele vai enviar. E agora, abaixo, a opção mais importante, que é a função. O que você vai fazer aqui é clicar onde está escrito assinante. E tem cinco opções padrões do Wordpress. Dependendo de se você utilizar algum outro plugin, pode ter mais opções. Mas o padrão é o assinante, o colaborador, o autor, o editor e o administrador. O assinante, ele não faz nada. Ele só é cadastrado no seu site e vai, por exemplo, receber notícias referentes a novas postagens e tudo mais. Ele é só um assinante. Ele não vai acontecer nada. Ele não vai fazer nada com o seu site. Ele não tem como acessar nada do seu site. Em seguida, nós temos o colaborador. Aqui, o colaborador, ele pode criar postagens. Então, ele vai criar postagens. Pode editar e deletar as postagens que ele criou. Porém, essas postagens não vão ser publicadas. Ela precisa que outra pessoa autorize a postagem. Então, se você tem, por exemplo, algum estagiário na sua empresa, ou alguma pessoa que vai criar uma postagem, mas você quer verificar antes de publicar no seu site, você vai dar ao usuário colaborador. Ela vai poder criar o post, mas não vai ficar público. Somente se você acessar com um usuário maior, vai poder. Em seguida, é o autor. Aqui no autor, ele vai poder criar, editar, deletar, publicar postagens. Então, é essa pessoa que vai poder fazer tudo de post. Então, ela só vai poder criar postagens e subir imagens no seu site. Então, é através do autor que ela vai poder estar criando conteúdo. Então, se você tem uma empresa, um blog com diversos cenários, são esses autores que são os repórteres, são as pessoas que vão criar postagens dentro do seu blog. E aqui, as postagens vão ser, sim, publicadas quando a pessoa clicar. Em seguida, nós temos o editor. O editor é o segundo usuário com maior poder dentro do WordPress. Aqui, o editor, ele pode acessar os posts, editar, criar, fazer o que ele quiser com post de todos os usuários. Ele pode criar páginas novas, pode subir arquivos, pode editar e moderar os comentários. Então, aqui tem a aba de comentários. Ele pode deletar comentários e tudo mais. Porém, ele não consegue configurar plugins, não consegue configurar temas, não consegue alterar nenhuma configuração do WordPress. E, por fim, tem o administrador. E aqui, o administrador, ele tem acesso total ao WordPress. Então, assim como eu estou usando um administrador, o administrador, ele tem 100% acesso e ele vai poder fazer tudo no seu WordPress. Então, tome cuidado que você vai escolher como administrador. No caso aqui, por exemplo, eu vou escolher a opção de editor. E depois de você selecionar o editor, basta vir no lado da esquerda e clicar em adicionar novo usuário. Prontinho, o novo usuário agora já foi criado com sucesso. Então, aqui ele vai mostrar o usuário criado, o e-mail de configuração e a função dele aqui. Então, vai mostrar na minha lista. Eu acessei aqui o meu site na página de login, numa aba anônima. Aqui você vai, então, colocar o usuário que você criou, ou a pessoa que vai ter esse usuário vai colocar. E após colocar o usuário, ela vai colocar a senha que você criou. Depois de colocar essas informações, você pode clicar no botão acessar. E será, então, acessado o painel do WordPress. E aqui, no modo de editor, que foi o que a gente criou. Como eu falei aqui, o editor pode criar posts, pode criar página. Porém, ele não pode alterar nada de plugins, temas, configurações e tudo mais. E com isso, agora você aprendeu como criar um novo usuário aqui no WordPress. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar aprendendo nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.